Não te preocupes com o que és... Para a culpa até é... A melhor coisa que tu tens a fazer é o que eu quero. Queres que eu te diga a ti? É divertir-te, mano. É seres tu o Sandrinho que eu vejo muitas vezes vencer este Sandrinho de cara fechado e... Percebes? Mas é que me deixas feliz. Agora, se ganhares ganhos e ganhas, se não ganhares, não ganhas o importante é estar aqui e sentir-te felizes a fazeres as tuas cenas, mano.